Gente amiga do Paraná, vocês podem ver, eu estou dentro do meu carro, estou cumprindo algumas agendas nesse final de semana pelo sudoeste e pelo oeste do nosso estado. Mas fiz questão de gravar esse vídeo para dividir com todos vocês do Paraná a minha alegria pela grande conquista que tivemos essa semana com o credenciamento de quatro instituições de ensino do nosso estado para implantar novos cursos de medicina. A FADEP de Pato Branco, a Campo Real de Guarapuava, o Integrado de Campo Morão e a Unipar de Umarama, universidade que eu sou ingresso, estudei, me formei e que hoje também a minha filha Camila é estudante do quarto ano de Direito. São quatro instituições muito preparadas, com uma bela história de educação de qualidade ofertada à população paranaense há várias décadas. São quatro cidades, quatro regiões muito importantes que vão se somar a Toledo, no oeste do Paraná e também ao Norte Pioneiro, que terão novos cursos de medicina implantados por universidades federais. O governo federal dá uma prova do seu compromisso e da continuidade da filosofia do programa Mais Médicos, que é extremamente importante para melhorar a qualidade de saúde do SUS à nossa população. Esses cursos devem entrar em funcionamento em breve, agora cabe só às instituições de ensino cumprir o seu papel e vão não só melhorar a saúde do nosso estado, mas vão trazer um grande avanço na área educacional, fortalecendo essas importantes instituições de ensino dessas seis regiões. E também, todos nós sabemos, o curso de medicina ele cria um ambiente favorável para os negócios, para o desenvolvimento. Então não deixa de ser uma ação também do governo federal de fortalecimento dessas seis regiões do nosso estado. Parabéns a todos. Quero dizer aqui, foi uma honra muito grande ter recebido a tarefa de prefeitos, presidentes de instituições hospitalares, presidentes de instituições de ensino, para lá em Brasília, ao longo dos dois últimos anos, ao lado da senadora Gleis, ter defendido esta causa que hoje deixa de ser um sonho e passa a ser realidade.